Vamos louvar ao Senhor Jesus, quem veio aqui adorar a Ele, ô glória, aleluia Tá preocupado por quê? Tira a tua inquietação e deixa tudo com Deus Ele sabe resolver direitinho, ô glória, aleluia Bota mais play Escuta Se engana quem pensar que tu perdeu e que dessa vez não deu Que tu desistiu da guerra Se engana quem pensar que te deixei, que te esqueci de vez, que te abandonei na terra Ei, eles não sabem de nada dos meus planos pra você Nem você mesmo conhece o que eu quero fazer Deixa eles te julgarem e dizer que você morreu Que tu é um caso perdido e que o inimigo venceu Ei, eu vou chegar de repente e farei tudo diferente Vou quebrar todo o embaraço, quem quiser fique na frente Eu sou teu Deus e me lembro do que disse ao teu coração Que estaria contigo na guerra e no final de tudo Tu serias campeão Então levante a cabeça e entra nessa guerra De cabeça erguida Podes estar ferido, mas ainda tem vida Então podes lutar e luta sabendo que irás vencer Pois não é tua força ou tua inteligência que fará diferença O que eles não sabem é da minha presença Na tua vida e na tua casa que vai tomar providência Aí deixa comigo teus inimigos Teus filhos comigo, tua casa comigo Os teus filhos comigo, teu esposo com ele, tua esposa comigo Teu problema, tua guerra, tua guerra, tua causa comigo Eu vou entrar ligeiro, vou fazer um repulho Vou salvar quem está longe, destruir o inimigo Vou passar a tua dor, vou resolver o teu dilema E vou te fazer mais que vencedor O problema deles é pensar que quando tiver sem força Pensa que você vai morrer Pensa que acabou tudo pra você Mas aí, Deus fala contigo assim nesta noite aqui Aleluia Quando eles pensarem que venceram a guerra Que destruíram os teus sonhos Te fez cair por terra Quando eles cantarem e vibrarem vitória Pensando que foi teu fim e que acabou tua história Quando tu estiveres sem poder pra lutar Quando já tuas forças estiverem a fim dar Quando eles pensarem comemora, confessa Aí eu chego pra guerra Aí deixa comigo Pode deixar comigo Deixa o resto comigo Os teus inimigos comigo Aquela muralha comigo Aquele gigante comigo Deixa a enfermidade Deixa tudo comigo Eu vou entrar ali Eu vou fazer reboliço Eu vou te surpreender E vou surpreender a muitos Ao teu respeito Eu vou ser a tua dor Vou resolver o teu dilema E te fazer um vencedor Então levanta a tua cabeça Tu és mais que vencedor Amém